Olá, eu sou a Lu Ferreira, esse é o Chata na Cozinha e hoje a gente vai fazer uma receita que é uma das nossas favoritas aqui em casa para vários momentos. Nós vamos fazer falafel, que é um bolinho de grão de bico, que fica ótimo, gente, como um petisco quando você vai ali fazer aquela cervecinha, gelada, fica ótimo como acompanhamento do seu almoço, fica ótimo como recheio do seu sanduíche inspirado. Nossa senhora, lembrei. Lembrou? É uma delícia e é um bolinho que dependendo de como você finaliza, ele é inclusive muito saudável. E é o caso de hoje, porque a gente vai fazer na airfryer. A versão tradicional é frita, submersa no óleo, o que fica delicioso, obviamente, mas no dia a dia a gente vai na versão da airfryer, não é verdade? É um meio termo, não é não? Teve um dia que eu fiz, galera, eu fiz um... Você chegou da academia, né? Que cheio de fritura é esse? Aí eu tinha feito frito pra mim, cara, pra acompanhar o almoço, gente. Mas tudo bem, se você quiser fazer frito, fique à vontade. O importante é você pegar aqui o passo a passo, que vocês vão ver que é bem simples. Pra começar, você vai precisar do grão de bico já cozido. Eu comprei ele já cozido, existem várias versões no mercado que você pode optar. Eu só recomendo que você dê uma lida na lista de ingredientes pra que seja só grão de bico, água e sal. Sabe? Que não tenha nada a mais, porque não precisa e são as versões mais saudáveis. Caso você queira cozinhar em casa, é importante você lembrar que grão de bico, como toda leguminosa, você deve deixar de molho, né? Então, você coloca de molho pelo menos 24 horas antes, grão de bico eu costumo deixar 48 horas. E vai ali de tempos em tempos trocando a água pra aí a gente cozinhar na panela de pressão. Ele vai dando uma espuminha, né? Ele vai dando uma espuminha, que é exatamente... São os gases que nos fazem mal, né? São os gases, não. É a substância que, quando chegar no nosso intestino, vai fazer com que... Não vamos falar disso, não, né? Não, eu vou falar de coisa boa. Vocês entenderam. Vamos falar de falafel. Falar de falafel ficou divertido, hein? Essa frase. Depois que você tá com o grão de bico cozido, aí realmente é muito simples. Eu tenho aqui, ó, os ingredientes já separados, então grão de bico. Aqui eu tenho cebolinha, se você quiser pode colocar salsinha também. Cebola, alho. Eu coloquei aqui zatar, pode ser também pimenta síria. Sal, aqui tem mais sal do que a gente vai usar, tá? Não assusta. E azeite. E a gente também vai usar coentro, que a gente ama. E eu sei que é um item polêmico da cozinha, então já quero saber se você gosta de coentro ou se você é daquelas pessoas que sente gosto de sabão. Você sabe o que é sabão, né? É sério. Não sei como, mas tudo bem. Não, é uma coisa genética. A pessoa não é uma questão de gosto, não. É uma, sei lá, alguma coisa que não permite que ela sinta o gosto igual a gente sente. Sente gosto de sabão. Sinto muito por essas pessoas. Eu tenho muita pena de você, porque coentro é muito gostoso. E aí eu queria dar uma dica, que não vale só pro coentro, vale pra qualquer ervinha fresca que você quiser ter na sua casa. Aqui, onde a gente mora, é muito difícil encontrar coentro o tempo inteiro. Então quando a gente encontra, a gente costuma comprar, higienizar, e aí a gente já deixa picadinho e congela. E aí na hora de usar, vocês vão ver que eu vou fazer isso agora, a gente já pega direto do congelador e usa na preparação. Importante não tirar antes, porque senão ele vira uma págua. Por isso que ele não tá aqui ainda. A gente vai colocar ele direto aqui no processador. O de hoje não tá picadinho não, porque o Fio Fio estava com preguiça. Mentira que você congelou o congelador. Mas vai botar num negócio aí, vai picar tudo do mesmo jeito. Mas gente, não dá bom, né? Vamos começar então. Daqui a pouco eu pego o coentro. Eu gosto de começar com a cebola. E uma coisa importante, truques de quem usa o processador pra picar a cebola. Não dá pra botar ela inteirona não, porque senão ela agarra o processador, entendeu? Então já dá uma picadinha nela aí. Fica agarrado, como dizem aqui. Agarrado, como a gente diz aqui em BH. Será que seremos zoados por isso em São Paulo? Pimenta síria. Alho não é opcional nessa receita. Nunca é opcional, a alho é demais. Sal. Aqui tem bastante, tá gente? Não vou pôr tudo não. Azeite. Tá aí os meus coentros inteiros. Mostra pra cá, que amor. Sério. Eles esperam eu falar tudo com vocês pra me dar informação, né? Geralmente a gente já guarda picadinho. Tá? Guardem picadinho que é mais fácil de usar. Valeu lá. Ok, vou lembrar disso. Ó, e aí você põe o coentro a gosto. A gente obviamente gosta muito de coentro aqui no caso, então... Agora que a gente já bateu todos os temperos, eu vou juntar aos poucos o grão de bico, por por conta do tamanho do meu processador. Olha, gente, o resultado, ó... É uma massa bem homogênea. Meio verdinha, né? Por conta das ervas que a gente colocou. E aí, agora a gente vai levar pra geladeira por mais ou menos uns 30 minutos, até uma hora, pra ela ficar mais firme e facilitar na hora da gente modelar os nossos bolinhos. Muito bem. Meia hora depois, nossa massa já tá aqui, mais firme. E eu já também deixei a nossa airfryer aqui atrás, ó, pré-aquecida. Tá prontinha pra gente colocar. Importante pré-aquecer, tá? Se você quiser saber mais sobre essa airfryer, a gente fez um vídeo nesse canal. Vamos, eu sou você. Que está aqui nos cards. Aqui, aqui... Tem muito tempo que eu não faço isso, esqueci. Gente, a gente vai fazer... Vai formatar com duas colheres. Antes, eu vou só passar um pouquinho de azeite aqui na forma, digamos assim, sei lá, na travessa da minha airfryer, porque... Adoro esse airfryer, mas as coisas grudam aqui, fica a dica. Dá pra congelar também, né? Dá pra congelar, mas aí eu já sugiro congelar depois desse passo aqui. Que aí você já congela formatado, né? Coloca numa travessa e depois que congelar você pode pôr num saquinho, num... Enfim. Tá tipo aqueles negócios de sorvete de restaurante chique, hein, amor? É, é verdade. Não tá? Eu acho, assim, esse formatinho dele é muito simples. Você pode modelar com a mão também, mas eu acho isso aqui mais prático. E aí, se você for congelar, a dica é fazer nesse momento. Tá vendo? Coloca assim numa travessa, leva pro congelador e depois que já estiver congeladinho, você pode transferir pra um saquinho, enfim, pra um recipiente que ocupe menos espaço aí no seu freezer, né? Agora, gente, eu vou passar um pouquinho de azeite em cima de cada bolinho. Isso é uma coisa que eu faço toda vez que eu vou fazer essas coisas que são umas frituras falsas, né? Na airfryer, assim. Porque isso ajuda a deixar um pouco mais crocante, dá sabor também, né? Gordura também dá sabor. Então, vamos pincelar com um pouquinho de azeite e aí, sim, a gente leva pra nossa airfryer já pré-aquecida. Muito bem, gente! Estou pronto aqui o nosso falafo. Hoje a gente tem a participação especial do meu pai como cobaia. Testador. Testador. Provador oficial, o pai, geralmente põe um molhinho, né? Mas não tem molhinho não, mas então você dá um certo por isso. Não, eu já comejo a comida sem molhinho. É? Pode ser com ou sem molhinho. O limãozinho é bom. É, o limãozinho é bom. Sai com o limãozinho. Boa. Eu uso o limão só pra enfeitar e fazer foto. É falafel ou não falafel? Não sei. Uma boa pergunta, se você souber, conta pra gente. É bom. Um azeitezinho também é bom. Ia. Nossa, mas ficou alhudinho. Um gozo de coentro. Galera, eu já comi um aqui escondido. Tá incrível. Agora faltam os outros complementos da cozinha árabe. Você vai fazer todos. Kibicru, pão. Kibicru. Vou fazer. Tem receita de pão árabe aqui no canal. Rumus tem lá no meu Instagram. Arroba Lutece Ferreira. Baba Ganush. Eu nunca fiz. Mas fica aí o desafio, não é verdade? Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Um beijo e até a próxima. Delícia. Tchau. 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 Tchau.